Salve, salve, rapaziada! Mais um vídeo pra vocês. Ah, palhão aqui, né? Se der, quando eu ponho os Fiat, aí os Fiatero gostam demais. Já comenta aí. Olha lá, ó. De onde que você é? Quem tem um palinho na garagem que quer baixar e tem medo? Hoje nós vamos falar com o cara que perdeu o medo, né, bebê? Tem medo não, né? Tem não. Vai tomando. Roda taluda. Duas portas. Cê tá doido. Meteu um rackzinho. Suspensão a ar, né, mano? Suspensão a ar. Primeiro carro na ar. Primeiro carro na ar. Como é que tá sendo a experiência, mano? Mano, até agora, tudo tranquilo. Já vai fazer, fez um ano que eu montei a ar já. E até agora só sossego. Um ano rodando já? É, um ano rodando. Usa o carro todo dia e tá aí. Até agora, sem medo de cabeça. Bom, vamos dar uma olhada nas rodas, né? Palinho de taluda, olha lá, ó. Muito louco. O que que cê tá usando de tamanho de roda, pneu, tala? Uma rodeira, 15 por 8. Pneu 185, 40, nas quatro. Nas quatro, tala 8. Nossa, a frente deve ter judiado na hora de colocar, hein? É, mais ou menos. Fez um offset alguma coisa ou não? Nada, nada. Ela já era dessa cor, a roda, ou você pintou? Não, eu já peguei assim já. Na verdade, eu peguei, eu ia pintar de outra cor, mas quando eu coloquei no carro, eu achei que deu uma diferenciada. Aí eu deixei dessa comigo. Muito louco, um espininho dourado ainda, ficou um monstro. Esse carro, ele já vem com esses detalhes pretos no farol, né? Já. Farol de milha, você pôs? Farol de milha eu coloquei. É, quem pega o palhão já deseja os milhas, só que não é barato, né? Foi dando pra dar implementada aí. É, top demais. Bom, vamos na interna? Vamos. Então vamos. Um ano rodando, hein? Um ano o palhinho rodando na ar. Dá licença, os bancos tem tudo tecidinho original, ó. Pra vontade. Dá licença. A gente vai aí. Ó o volantão. Esse volante é dele? Não, esse volante é da estrada. Muito louco esse volante também. Volante é da estrada. Aí aqui dentro aqui, essa parte aqui é cinza claro. Verdade. Tem de preto, as colunas também. Isso aí é tudo cinza claro. Aqui no painel também, não é? Aqui no painel também. Isso aí, essa moldura aqui, o consolezinho aqui, as colunas, tudo no cinza claro. Aqui ou não? Não, aqui não. Aqui já é dessa cor já. Essa parte já é preta. Essa saída do ar já é preto já. Com o que você pintou painel? Porque a galera tem, às vezes, um receio de pintar painel, né, meu? Mano, aqui eu usei spray, spray e, na verdade, envelopamento líquido. Envelopamento líquido. Entendi. Aí eu pintei, fiz em casa mesmo. Envelopamento líquido? É. Que da hora, meu. O que você tem que preparar pra passar esse envelopamento aí pra segurar? Tirei, quebrei um pouco na lixa e jogo o envelopamento. Ah, você lixou também. Aí pintei as colunas também. É, a coluna também, ó. Olha isso. Galera. A coluna, ela é da cor do painel. Isso. Pretendo pintar o teto pra deixar tudo black por dentro. Aqui era escuro também? Já ou você fez? Não, aqui já era assim. Já era. Já era. Pretendo pintar tudo o teto pra deixar tudo pretinho por dentro. Cara, vai ficar bem diferente, né, meu? E duas portas você vê menos, né? É. Baixinho. Na verdade. Fala sério. É. E eu achei que ficou mais bonito montado duas portas. É que é um pouco mais esportivo, né? Fica mais diferente também, né, mano? É. Muito legal, mano. Eu gostei. Gostei muito. Bom. Aí o painelzinho da cor original. Tipo... O laranjinha. Laranjinha. Descomando também. Esse carro não gasta nada, né, mano? Nossa senhora. A economia aqui. O negócio é... Vou falar pra você. Com o preço alto do combustível. Olha, vamos falar. Aqui tá R$6,59 nesse posto que a gente tá gravando. Gasolina. Comum. Quanto que tá aí? Onde que você mora, mano? Conta pra gente. Que o combustível ultimamente tá complicado, hein, meu? Tá uso, hein? Fala de aqui. Rapaz. Tá subindo muito. Acho que nos últimos seis meses eu nunca vi subir tanto assim. Tá, tá embaçado. Vamos ver onde você montou a suspensão ar no porta-mala? Vamos. Então vamos. Vamos dar uma olhadinha lá. Esse vidro elétrico já veio, não? Não, não. Coloquei. Olha aí, ó. Mais um item legal de colocar. Até porque... Vidro, trava, lame. Colocou num padrãozinho original, né? Original. Olha aí que legal. Acabamentinho aqui é tudo originalzinho. Do mesmo jeito do original. Olha que legalzinho. Porque às vezes não é feito assim, né? Ele é básico. Ele é basicão. Aí eu coloquei os vidros, trava, lame. Pra ficar mais tranquilo, né, mano? Legal. A forração de porta tá igual dos bancos também, ó. Legal pra caramba, hein, mano? Na Taluda é difícil, né, mano? Você não vê muito. Já gravei alguns, mas... Tipo, você ver rodando na rua é bem difícil. Por aqui mesmo é diferente de ver, mano. Tampa falsa. Isso. Cilindro. Aqui em cima bem... Pra ficar bem clean também. Olha que legal, galera. E aqui embaixo a bagunça. Anda até com mocinéticas. É. Não, aqui é o pivô, o pivô. É o pivô? É o pivô. Que da hora, mano. Não vai precisar, não vai precisar. Aí aqui embaixo, mano. Embaixo dessa madeira aqui é onde tá o estepe. Tudo encaixado. Que legal, meu. Aí tá o estepe, tudo... Isso aí você viu em algum lugar ou você foi fazendo? Na verdade foi ideia, meu. Fez em casa ou não? Fiz em casa. Fiz em casa. Que legal, mano. Eu trabalho com macinaria. Aí a gente... Aí ficou mais fácil, então. Não, o cara trabalha com isso. Pera aí. Fez em casa, mas trabalha com isso. Foi feito em casa, mas eu já trabalho com isso. Olha que legal. Aí saiu aí, encapitou tudo certinho, tudo bonitinho. Não, ficou bacana. Legal que você usou aqui. Aqui já era encapitado ou você fez? Não, eu fiz. Aí já deu mais um acabamento que não tinha, né? Aí falta só encapitar aqui atrás. Ficou show de bola, hein, meu. Ficou encapitadinho. E que altura que você costuma rodar, meu? Aplicativo, né? Vou mostrar pra galera. Olha que legal. É essa altura que eu rodo. Todo dia. A rodagem do palhão. Cara, pra você andar dessa altura, você absorver motor, câmbio, alguma coisa. O que você fez? Na verdade, esse carro é uma história meia da hora, porque ele era Choraboy, mano. Ele era Choraboy. Ele era baixudão. Ele era baixudão, roda pra dentro. Aí eu fiz todos os trampos pra andar baixo, mano. No Choraboy, que foi a guimotor, ponta de eixo, longarina, eu já fiz tudo. Aí decidi montar a Stence, já tava com tudo feito, todos os trampos. Aí foi só jogar as rodas e baixar. Então ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil, ficou mais fácil. Mas ele era totalmente diferente. Ele tinha isso o filme, era lacrado no seu filme. Tinha as máscaras no farol. Era a roda preta. Era tipo outro set totalmente diferente. Mudou da água pro rio. Top demais, hein, meu? Tá aí, o palhão. Vamos baixar ele pra acabar? Vamos. Esse rack aí, acha em todo lugar fácil ou não? Acha, acha. Esse aí tá mais só pra estética. Porque... Você não carrega coisa? Não. Tá só pra estética. Aí, galera. Ficou bonito, hein, mano? É diferente, né? É, ele é o original rack. Ele vem com a presilha pra prender dentro do vidro. Parafusado, pá. Do vidro? Pera aí, vamos entender isso. Você tem que remover o vidro. Na verdade, ele vem com a presilha aqui, ó. Ah, tá. Ele abraça aqui. Isso. Aí ele abraça aqui dentro do vidro. Machuca aqui, não? Isso. Aí foi um dos motivos de eu não colocar. Entendi. Aí a gente colocou com dupla face. Cara, tá segurando. Tá com dupla face? Tá com dupla face. Cuidado. Dá uma chacoeta pra ver se ele aguenta. Ó, dupla face é boa, tá, bebê? Eu gravei um que o cara colocou umas ventosas. Chegou. Vou ver já. Diferente também. Fizemos o teste da dupla face, deu certo. Mas dupla face foi o primeiro que eu vi. Fala aí, galera. Já fez a dupla face, o rackzinho. Tem que pegar... O bom da dupla face é que, se caso quiser tirar, ela não danifica nada, né, mano? Não, é. Isso é uma parte boa. Você tirou a dupla face e tá tranquilo. E outra, você colou a dupla face ainda na parte... Nessa parte aqui ainda. Só acabamento o preto aqui, que se precisar tirar, não vai influenciar em nada. Da hora. Mano, gostei demais. Valeu. Deus abençoe. Tamo junto, tá? Tamo junto. Tá aí, galera. O padrão diferenciado de taludo expansionar. Se ainda não é inscrito, se inscreve, deixa o like. E eu aguardo pro próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.